Oi amiguinhos, vamos entrar no aplicativo do McDonald's e jogar com os Guardiões da Galáxia Vol. 3. Vem comigo! Para jogar, é só escanear o QR Code que vem na caixinha do Mac. Como jogar? Arraste ou use os controles do teclado para mover os blocos. Teclas de setas ou W, A, S, D. Solte ou use os controles do teclado para posicionar os blocos. Barra de espaço ou tecla Enter. Clique em Mixar o ritmo para deixar a música ainda mais incrível. Barra de espaço ou tecla Enter. Selecione seu personagem. Nós já dançamos com a Nebulosa, o Adam, o Cosmo, o Senhor das Estrelas, o Drax e agora a Vez da Mantis. Adicionando vários ritmos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dançando, dançando Estou gostando Arrasou!